A gente fala então sobre o mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho em Mato Grosso do Sul está super aquecido, gente. E nós vamos acompanhar agora uma entrevista sobre como está o mercado de trabalho na Eldorado Brasil, esta fábrica de celulose instalada aqui em Três Lagos. Acompanhe a entrevista. Bom, e a nossa entrevistada do dia hoje é a Gleice Meleiro, ela que é a coordenadora de RH da Eldorado Brasil. Nós vamos bater um papo para falar das contratações. A gente tem falado bastante sobre que sobram vagas em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, por conta das indústrias de celulose. E hoje chegou o dia da gente saber como que está a questão da empregabilidade, da geração de empregos na Eldorado Brasil. Gleice, primeiro quero agradecer a tua presença. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda. E eu já gostaria de saber como que vocês começaram o ano de 2024 em relação às contratações. Ana, muito obrigada pelo convite, muito bom estar aqui e principalmente com uma pauta como essa oportunidade e empregabilidade. Nós da Eldorado já iniciamos o ano a todo vapor. Já contratamos mais de 200 profissionais de janeiro até o momento e temos mais de 200 oportunidades em aberto. E as nossas analistas estão percorrendo todo o Mato Grosso do Sul, onde temos operações para as entrevistas, para conhecer os candidatos. Nós estamos onde os candidatos estão. E quais são as áreas que vocês mais têm aberto oportunidade na Eldorado? Na Eldorado, Ana, nós temos oportunidades para todas as áreas. Hoje mesmo, essas oportunidades que eu comentei, nós temos na diretoria industrial, as pessoas que querem atuar dentro da indústria, uma indústria altamente tecnológica. As oportunidades no campo, onde também temos muita tecnologia envolvida, temos muitas oportunidades não só para Três Lagoas, mas também onde temos operações. E aí eu digo para você, Água Clara, Inocência, Selvíria, Bataguaçu, onde temos aí as nossas regionais para o plantio de eucalipto. Além também de termos oportunidades na área da transportadora, os motoristas, estamos com oportunidades. A gente vai falar um pouquinho também das agendas, das entrevistas, enfim, em todas as diretorias. E uma novidade que estamos também esse ano, Ana, é para programas de porta de entrada. Então, hoje nós estamos com um processo de seletivo acontecendo para estagiários, onde nós temos aí a grande oportunidade desse profissional que está se qualificando, ter a oportunidade prática ali no dia a dia. E também o jovem aprendiz, nós estamos aí com o programa em aberto esse ano. A Eldorado veio com uma novidade que é, nós temos já o curso de eletromecânica e assistente administrativo. E para esse ano, nós estamos também com o curso de celulose e papel. Porque a gente fala muito, né, que sobram vagas de emprego em Mato Grosso do Sul, até porque a demanda é muito grande nessa área, né? São várias indústrias. Na Eldorado, não é diferente. Vocês, inclusive, estão buscando alternativas para poder conseguir preencher essas vagas hoje? Exatamente. Como você trouxe, Ana, o nosso cenário é muito promissor. Temos profissionais que vêm de várias partes do país e até mesmo que estão aqui na nossa região, dando essas qualificações que são tão importantes para esse profissional estar pronto para o mercado. Mas a nossa região realmente é uma região diferenciada de outras regiões do país. Porque temos muitas empresas aqui em Três Lagoas, principalmente quando se fala da área de celulose, que você tem uma área florestal muito ampla para atender toda essa demanda. E a Eldorado, que vem aí se destacando em termos de produção. Então, hoje nós já estamos 20% acima da capacidade inicial, quando a fábrica foi construída. E para isso precisamos ter pessoas qualificadas e trabalhando ali para o mesmo objetivo. Então, para isso, as alternativas quais são? É realmente estar onde o candidato está. Então, hoje a gente sabe que tem muita tecnologia. Você entra na plataforma, se candidata, enfim. Mas também estamos nos processos presenciais, Ana. Então, uma informação importante, todas as sextas-feiras, agora nos meses de março e abril, estaremos no Senai, aqui de Três Lagoas, realizando a entrevista. Então, você que é motorista, que tem um grande sonho de trabalhar como motorista no transporte de madeira, nós estamos com muitas oportunidades, tanto homens e mulheres. Então, as mulheres, é muito importante que vocês corram atrás desse sonho. Nós temos motoristas lá conosco. E é interessante, né, Gleice, porque nós estamos, inclusive, no mês que se comemora o Dia Internacional da Mulher, nesta semana, inclusive nesta sexta-feira. E, realmente, a gente tem visto mulheres trabalhando em áreas que, até então, eram ocupadas por homens. E muitas mulheres sempre sonharam em trabalhar nessas áreas. Então, o exemplo aí é o Dourado, empregando, dando oportunidade para essas mulheres também, né? Isso mesmo, cada vez mais as mulheres vêm sendo destaque em áreas que, realmente, antes, somente homens trabalhavam, né? Como motorista aí no transporte de madeira, aquele caminhão gigante com madeira, ou até mesmo mecânicas. Nós temos mecânicas lá no Eldorado, que trabalham na manutenção dos equipamentos, soldadoras. E, cada vez mais, nós queremos isso, a mulher ocupando o seu lugar de destaque. Para isso, é importante a qualificação, né, Gleice? Sim, com certeza, Ana. Você trouxe um ponto muito importante. A qualificação, ela é essencial. Então, nós não podemos parar. E, aqui em Três Lagoas, temos muitas oportunidades. O Senai mesmo é um grande parceiro nosso, onde estamos fazendo as entrevistas lá constantemente. Temos outras instituições que também, nós somos parceiros nesse sentido. Então, além das oportunidades de mercado, também temos essas empresas que qualificam esses profissionais. Então, as pessoas têm que estar realmente atentas e não perder a oportunidade de se qualificar. Exato. Você até falou para motorista, né? A gente vê que sobrando vagas para essa área. É importante os motoristas se qualificarem, buscar a habilitação necessária para isso. Porque se exige uma experiência também, não só para essa, mas para algumas outras áreas, que é um dos pontos que, às vezes, as pessoas questionam. Ah, eu tenho a qualificação, mas por falta de experiência, às vezes, eu não consigo a vaga, né? Exatamente. Esse é um ponto muito importante. Nós temos uma legislação que nos rege e temos que seguir. Então, é muito importante que aquele profissional que tem interesse em trabalhar como motorista tri-trem, por exemplo, ele tem que ter cargas indivisíveis, ele tem que ter uma habilidade como motorista. Então, hoje, nós temos muitas empresas aqui que fornecem esse tipo de curso e treinamento também. Então, é muito importante estar qualificado. Com certeza. E aí, você até falou da questão dos estagiários que vocês têm dado oportunidade, né? Porque, às vezes, as pessoas falam, ah, mas eu acabei de me formar, estou fazendo essa área, eu não tenho experiência. Como ter experiência se ninguém dá oportunidade? Por isso que é importante essas empresas terem também projetos nesse sentido, né? Exatamente, Ana. Nós estamos muito felizes com esses programas, que ele tem o nome de Super Talento. Então, é um programa Super Talento. E temos duas versões, que é o estagiário e o aprendiz. Então, é muito bom estar também no meio corporativo com esses jovens que têm a graduação, que têm o conhecimento técnico, mas que também querem ter a prática. Então, é uma troca tão boa que temos, né? E estamos muito felizes, porque o programa de estagiário e o aprendiz, ele já vem de um longo tempo aí na Eldorado. E cada vez mais, cada ano que passa, nós estamos tendo mais efetivações. Então, ou seja, nós estamos formando, esse profissional está aproveitando a oportunidade, agarrando mesmo e crescendo junto conosco. Então, isso é muito importante para a gente também. Hoje, vocês estão com quantos funcionários na Eldorado? Mais de 5.200 colaboradores. Mais de 5.000? É entre diretos e indiretos, Ana? Diretos, grande, esses 5.200 colaboradores diretos. Diretos, nossa, são muitos trabalhadores, né? Exato, Ana. A Eldorado, ela trabalha de uma forma diferente de outros players, né? Onde nós temos aí, grande parte, né? 100% da nossa mão de obra aí, primarizada. Então, nós priorizamos muito essa mão de obra. Então, hoje, o nosso ajudante florestal, ele usa o crachá da Eldorado, né? Então, ele é um Eldorado. E aí, também, com isso, nós temos programas que trabalham dentro da empresa com trilha de desenvolvimento, de carreira. Então, esse ajudante, ele entra na empresa como ajudante e ele tem aí uma carreira promissora, desde que, como você trouxe também, ele busque essa qualificação, né? Que ele tem esse anseio de crescer. Isso é importante, né? Desenvolver dentro da própria empresa. E qual é o seu recado, Gleice? Você que é coordenadora do RH, para as pessoas que almejam o emprego na Eldorado, conseguiram uma vaga, tem tantas oportunidades. Qual é o recado que você deixa? Bom, vamos lá. Pegando aqui toda a nossa conversa, primeiro ponto é realmente se qualificar, estar pronto para aquela oportunidade, visto que temos aqui um cenário vasto, né? De oportunidades. E também, não só, Ana, desenvolver aquelas competências técnicas, mas também a questão de comportamento. Hoje, cada empresa trabalha com a sua cultura. E na Eldorado, nós trabalhamos muito forte a cultura, os nossos valores, as nossas crenças. Então, isso está lá na nossa página, né? Então, você vai participar de um processo seletivo, pesquisa sobre aquela empresa, né? Veja como as pessoas lá gostam de se interagir e viver ali dentro daquela cultura. Então, hoje, nós buscamos também os profissionais que, além do conhecimento técnico, mas que tenham também a atitude de dono, que é um dos nossos valores, que sejam pessoas determinadas, que tenham disciplina, que tenham a disponibilidade, que é um dos nossos valores, né? A simplicidade, a humildade, a franqueza, que é tão importante. Então, são competências que são essenciais para a nossa vida. Então, muitas vezes, o profissional se prepara muito na parte técnica, mas ele também precisa se desenvolver no comportamento, na atitude, né? Então, avaliar tudo isso. E, é claro, vir com esse empenho de querer crescer, de se desenvolver junto com a empresa, né? Porque hoje, como eu disse, a Eldorado, ela está aí 20% acima da sua capacidade. Ela foi projetada para 1 milhão e 500 mil toneladas e nós já passamos o marco de 1 milhão e 800 mil. E o que nos faz atingir esses recordes são as pessoas, né? Tem muita tecnologia, equipamentos, mas os nossos direcionadores, que é valorização de pessoas, sustentabilidade, competitividade e inovação. Então, essas coisas têm que caminhar junto. Então, o profissional que está atento a tudo isso, ele vai ter um lugar de destaque no mercado, com certeza. Hoje, quais são as áreas que vocês têm mais demanda, que você aconselharia as pessoas? Olha, se formem nessa área, se capacite nessa área, que a gente tem vaga sobrando. Interessante a sua pergunta. Hoje, não se tem uma área específica. Por quê? Quando eu falo de tecnologia, eu tenho na florestal, eu tenho na industrial, eu tenho na comercial e logística, eu tenho nos caminhões lá de transporte de madeira. Então, hoje, o mercado, ele está muito amplo. Então, as pessoas pensam muito assim, ah, eu vou seguir para uma determinada área, por exemplo. O mais importante, Ana, é você pensar qual é o meu propósito, o que eu quero para a minha carreira. Feito isso, você vai direcioná-la para esse fim, para esse propósito. Então, por exemplo, se eu sou de um perfil que eu gosto de atuar dentro do planejamento do escritório, poxa, mas na diretoria florestal, eu também tenho uma área de planejamento florestal. Então, assim, a área, você pode abranger tudo aquilo que você quiser, desde que você tenha definido o seu perfil, né? Então, por exemplo, ah, eu quero, eu sou um engenheiro florestal e eu quero atuar dentro da área florestal, mas o campo não é, né? Não, mas você pode estar ali dentro do escritório, trabalhando nesse planejamento, em direcionamento. Então, isso é muito importante, as pessoas entenderem o que eu quero como propósito de vida, onde eu me sinto bem e direcionar a carreira para isso. Quando você me pergunta de uma área específica, é muito difícil eu te dizer, porque lá na Eldorado, hoje mesmo, eu estou com oportunidade para todas as áreas. Então, florestal, industrial, TI, toda a parte comercial e logística. Então, assim, olha, é um mundo de possibilidades. A gente sempre traz isso nas nossas divulgações, né? Então, lá nós temos a oportunidade para todo mundo. Basta você realmente saber o que você quer para a sua carreira e direcionar ela para esse fim. Isso é muito bom, muito bom a gente falar de oportunidades de emprego, né? Muito diferente de outros locais. Mas, graças a Deus, que bom que em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, sobram vagas de emprego. Gleice, eu quero agradecer pela tua presença, pela entrevista e deixar abertos para as suas considerações finais. Ótimo, eu que agradeço. Muito bom estar aqui com vocês, falando de oportunidades. Então, você que está nos ouvindo, não deixe passar essa oportunidade. Nós estamos com a nossa página de carreiras, que é www.eldoradobrasil.com.br. É o nosso site. Lá tem uma aba Trabalhe Conosco. Pode se inscrever e aí nós estaremos convidando para processo. Mas também, Ana, nós temos os processos presenciais, como eu trouxe. Então, toda sexta-feira nós estaremos, agora no mês de março e abril, contratando todas as sextas para o transporte de madeira. Mas eu também tenho constantemente lá no Senai, entrevistas para outras áreas. E como nós fazemos isso? Divulgamos em todas as redes, divulgamos também aqui em Três Lagos, em alguns meios de comunicação, para que a informação chegue para todos. Então, você viu que tem uma entrevista lá com o pessoal do Eldorado? Mesmo não sendo a sua área, vai até lá, conversa. A nossa analista vai estar lá para receber o seu currículo físico e conversar um pouquinho sobre a oportunidade, que muitas vezes pode ser que não seja para aquela, mas nós estaremos lá para receber. O importante é chegar a essa oportunidade para o candidato e o candidato chegar até nós. E aí